Toma a palavra, Sua Excelência e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Ministro da Saúde, Senhor Ministro da Cultura, Senhoras Secretárias de Estado, Senhor Presidente da Comissão para a Humanidade de Saúde, Senhor Presidente do Instituto Ricardo de Jorge, Senhor Comissário, Senhora Comunidadora, Senhores Antigos Ministros, eu lubriguei um terceiro, portanto, além da Doutora Maria de Leiroceira, a Doutora Lina Obleza e a Doutora Luís Barbosa, que agora não sendo só da saúde, era da Sousa do Ciado, tinha a saúde, se me permitem duas referências muito particulares, porque estamos a falar de oito séculos na exposição, temos praticamente quase um século aqui presente, na pessoa do professor Fernando Padua, e muito menos, porque os senhores, por natureza, são muito jovens, a professora Odete Ferreira, senhores bastonários ou representantes das ordens, excelência e minhas senhoras bastonárias. Misturam-se, neste momento, necessariamente breve, sentimentos institucionais e pessoais. Que dia é o de hoje? Um dia lindo para já, o que convida à saúde. Pois o dia mundial da saúde. Um dia começado com a homenagem, a justiça do título ao professor Gentil Martins, mas nele, homenageando todos os que estão ligados à saúde em Portugal. E que vai terminar com uma maratona, que tem a ver com a saúde, e com a resistência cardiovascular a tal maratona, noite fora. E neste dia, fazia todo o sentido incluir o passo inicial, que é dado relativamente ao Museu de Saúde, ou ao Museu Nacional de Saúde, tanto faz a denominação. E misturam-se também sentimentos pessoais, porque não há nenhum de nós, dos menos jovens, leia-se mais velhinhos, que não tenha passado por esta colina a alguma das suas vertentes, ou mais Santa Marta, ou mais Capuz, ou mais São José, por aqui passámos, ou mais Medicina Legal, quando a disciplina era obrigatória para os alunos de Direito, e embora obrigada apenas a ter as autópsis, assistia a seis, o que significa uma vocação perdida, largamente, para a Medicina, reconvertida no Direito. Portanto, tinha de ser este local escolhido. e depois o local em que se juntam uma série de fatores importantes, que é, já aqui foi dito, o contributo da saúde, e o Sr. Ministro da Saúde é credor, naturalmente, desse ano de conhecimento, a cultura, a cultura, a científica, a tecnológica, a humanística em geral, não há saúde que seja dissociável da cultura, a ciência, a tecnologia, e a formação, e o ensino, superior, ou todo ele, a educação em geral, se junta aqui. E até se junta o talento particular do alto comissário, já testado nos seus estudos sobre a Medicina e os Descobrimentos. Sabe de saúde e gosta imenso de história. E, portanto, pôde aqui juntar as duas vocações nesta aventura coletiva. Sob o patrocínio e com o apoio do Instituto Ricardo Jorge. Eu sou sensível à memória que foi aqui narrada, que me lembro dela, em 1973 já tinha idade para me recordar, e é indissociável não tanto do papel do meu pai, mas sobretudo dessa figura notável na saúde pública foi o professor Gonçalo Freire. E, portanto, tudo se junta aqui. E tudo se junta num sentido que já foi apontado, o que é, por um lado, o reconhecimento à ideia, demorou algum tempo a ser concretizada, porque arrancou a embrionária no Instituto Ricardo Jorge e agora ganha autonomia, mas também representando um ponto de partida. O Chaudista da Saúde já o disse à sua maneira. Diz sempre tudo à sua maneira de uma forma discreta, mas vai-te fazendo passar a mensagem. E qual é essa mensagem? É que não estamos apenas num ponto de chegada, estamos num duplo ponto de partida. um ponto de partida para o museu, propriamente dito. E eu espero que seja bem antes do termo do meu mandato, que esteja pronto o museu e para ser ainda no mandato de forma segura para não fazer prejuízos sobre a vontade do povo português para ser no mandato dos seus ministros aqui presentes, conviria que fosse então lesto. Estamos a falar de dois anos e meio. O senhor alto-comissário e o senhor da curadora têm presente esse desafio. Mas há um desafio mais importante, é que estamos aqui num ponto de partida para o futuro da saúde em Portugal. A história só é útil se servir para iluminar o futuro. E os portugueses naturalmente sabem que são ou constituem uma nação antiga, cheia de história, orgulham-se da sua história, mas vivem o dia-a-dia preocupados com o presente e a pensar no futuro. E por isso eu ouvi despontar nas palavras do ministro da saúde este sinal. Este passo dado aqui no museu com uma exposição evocando oito séculos de história que em rigor são mais de oito séculos de história, são quase nove séculos de história, aponta para o futuro. Aponta para a exigência de uma saúde ainda melhor no futuro. E olharmos para o que fizemos no passado, para os vultos alguns dos quais estão ali em cima, inspiradores, é Gasmeniz e é uma da linda. Olhar para eles e para muitos outros menos conhecidos, mas com os menos conhecidos também se faz a saga da construção da saúde em Portugal, é desafiar-nos a todos nós para melhor saúde no futuro. E é nessa predisposição mais virada para o futuro que para o passado que aqui está o Presidente da República. respeitando o passado, orgulhoso do passado, mas sobretudo desejoso de melhor futuro para Portugal e para os portugueses. Muito obrigado. 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 Obrigado.